Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo para vocês as novas patentes aí que chegaram no Crossfire E que o pessoal está com bastante dúvida, até eu também estava com bastante dúvida e eu achei esse fórum aqui da Z8 e resolvi compartilhar com vocês E é o seguinte, eu entrei até na sala, estava entrando nas salas e o pessoal, cara, que patente é essa? Como é que pega de antemão? As três patentes que foram lançadas agora, são essas três aqui, ó, essa, essa e essa Elas são só para Marechal, é de uso exclusivo de Marechal, entendeu? Ah, eu sou o capitão, eu posso ter essa patente? Pode, se você for até Marechal, após Marechal você tem acesso a essas três patentes novas Elas chegaram no Crossfire nessa atualização e como que ela funciona? Ela quer dizer a reputação do Marechal, o que é a reputação do Marechal? Vai ter um ranking só entre Marechais, que, por exemplo, são 100 Marechais Eu vou ganhar, cada Marechal no final da partida, vou explicar primeiro isso Cada Marechal no final da partida vai ganhar pontos Tá aqui o nome, ó, reputação mais 215 Esses pontos, como que eles vão ser contabilizados? Eles vão depender do KD que o Marechal terminou a partida e da quantidade de XP que ele ganhou E também das patentes que estão jogando com ele Ou seja, se eu tiver com KD 100 barra 10 E só tiver carinha feliz na sala Eu não vou ganhar tanto ponto assim, não vou ganhar tanta reputação assim Agora se eu fizer 100 barra 10 E só tiver Marechal na sala Aí os meus pontos vão lá pra cima Porque os jogadores que eu estarei jogando na sala Que eu joguei na sala São de níveis altos Ou seja, os níveis dos jogadores que estão jogando com você Também influenciam Como que eu vou saber quantos pontos eu estou Aqui quando você clicar em perfil Tá aqui aparecendo o seu perfil Aqui no canto esquerdo, ó, vai ter reputação E tem lá a sua patente Marechal normal, 5 estrelas E tem a patente que você vai Que é essa primeira estrelinha aqui, ó Aí o 424 que tem aqui nessa imagem É o valor que você tem E 465 é o valor que você tem que adquirir Pra chegar até essa patente Ah, eu adquiri esse valor aqui 465, eu já virei Marechal terceira classe no caso Que é essa patente, a mais baixa Marechal terceira classe É, pronto, agora eu vou partir pra segunda classe, primeira classe Não, você pode voltar a ser 5 estrelas Porque essas patentes, elas são dinâmicas Vamos dizer assim Elas não são patentes fixas Que nem você Você tá ali capitão Você vira Depois de capitão vem o que? Eu nem lembro mais Tenente coronel Sei lá, major Depois você vira tenente coronel Depois coronel Você não tem como diminuir a patente Já com Marechal Como é um sistema de reputação Um sistema de rank, vamos dizer assim De Marechal Você tem sim como cair E como que eu vou saber? Esse, esse é a reputação aqui Esse valor de reputação Ele só é atualizado uma vez no dia Só uma vez no dia Tanto é atualizado os seus pontos Como é atualizado os pontos que você tem que adquirir Esse 465 aqui, ele não é fixo Cada dia que vai passando Esse número vai crescendo Porque a quantidade de Marechal vai aumentando A quantidade dos pontos de Marechal Vão aumentando Sim, Leno E aí, como é que eu vou conseguir chegar A esses níveis? Como é que vai ser dividido? A Z8, ela escolheu um percentual De... Pra você adquirir essas patentes No caso, os Marechais vão ser divididos entre O Marechal 5 estrelas Que a gente já conhece Aí depois você upa pra Marechal 3ª classe Depois Marechal 2ª classe Que é essa estrelinha com um tracinho embaixo E depois Marechal 1ª classe Que é essas 3 estrelinhas com traço embaixo e em cima Esse é o mais alto E como que eu vou saber? Onde é que eu vou estar? Vamos fazer uma conta simples Vamos dizer que no Crossfire só tem 100 Marechais Certo? Em todo o Crossfire tem 100 Marechais Como é que a Z8 dividiu cada patente? Essa Marechal 1ª classe Que é a patente mais alta 10% dos Marechais De todo... Do total dos Marechais No nosso cálculo aqui São 100 Marechais Então os 10 primeiros Marechais Que tiverem reputação mais alta Que tiverem mais pontos Vão estar nessa 1ª classe Aí depois vem A 2ª classe 30% Depois desses 10 Ou seja Do 10 Do 11 no caso Marechal número 11 Até o 40 Vai estar dentro dessa 2ª classe Na 3ª classe Vai estar até o 50 Vai estar até o 30 Desculpa Do 1º ao 10º Vai ser na 1ª classe Do 11º ao 30º Na 2ª classe E do 31 ao 50 Na 3ª classe E do 50% Para baixo Vai estar naquela patente Que a gente já conhece Que é o 5 estrelas Entendeu? Ou seja Você que é Marechal Você vai poder estar Entre essas 4 patentes Cada dia você Não necessariamente Vai estar na mesma Você pode cair Você pode subir Você pode... Porque a patente é dinâmica Entendeu? Se você entrar na sala E ver um Marechal Com essa patente aqui 3 estrelinhas E um traço em cima E embaixo Ele é 1ª classe Ou seja Ele está entre os 10% Dos Marechais Entre os 10% Dos Marechais Que tem mais pontos Que tem mais reputação Ou seja Se o cara quiser É porque o pessoal Isso aqui é um negócio Bem interessante Bem legal É quem tem mais pontos Quem faz um KD melhor Quem joga mais E tal Só que o pessoal Leva para o lado ruim O que é que eles fazem Ah vamos fazer FK Vamos fazer FF Vamos fazer sei lá o que E sai fazendo ponto Fazendo ponto Fazendo ponto Que nem louco Aí o que é que acontece Os caras FF Os caras FK E tudo mais Vão chegar a 1ª classe E os outros Vão ficar lá atrás Entendeu? Que eu já vi Marechal Fazendo FK Aí isso aqui saiu Tá com 2 dias 3 dias E eu já vi cara Fazendo FF E FK Para pegar a 1ª classe Entendeu? É foda Mas De antemão Essas patentes São dinâmicas Era isso que eu queria trazer Que eu acho Que eu consegui explicar Mais ou menos Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Esse fórum aqui Para quem quiser ler Aqui com mais detalhes É um fórum do GM Mike Aqui muito bem explicado Eu tentei passar Para vocês aqui O que eu entendi E como funciona Espero que vocês Tenham entendido Você que gostou desse vídeo Mete o like aí Você que tem um amigo Que é Marechal Manda para ele Esse vídeo aí Para ele dar uma assistida E tal Não esquece do teu like De forma alguma Conhece a nossa page Tá aí na descrição E eu queria agradecer Também a Z8 Que a gente Que me escolheu Essa semana Naquele curtinho da fama Queria muito agradecer E você tá ajudando Bastante na divulgação Do canal E é isso aí É nós Tamo junto Valeu